Que ótimo que você escolheu o TEP rápido, eu garanto que tu não vai se arrepender Até porque quem não gosta tem um ASMR mais rápido né, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Ah, não esquece de olhar os outros caminhos também não tá, tá tendo alguns ASMR bem legais E não tem nada repetido, são sons totalmente diferentes em cada caminho que você escolher tá Mas bora lá, pra o TEP, eita, TEP agressivo, bora lá Então, vamos lá, vamos lá Vamos lá. 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 Vamos lá.